Abertura Senta a navalha Ela sempre vira Senta a navalha Senta a navalha Sobe, sobe, sobe Sobe navalha Sobe navalha Ela sempre vira Sobe navalha Na picada e gostosinha Senta com o jeitinho Senta na vara Senta, senta, senta Ela senta Senta, senta, senta Sobe, sobe Sobe na vara Sobe, sobe Sobe, sobe Sobe na vara Sobe, sobe na vara Sobe, sobe Olha aqui a sinta que eu fui Uh! 071, 8121 Mil Aleixão Uh! César Como sensação Tamo junto Outro Outro